Galera, o lance é o seguinte, eu sempre fiquei muito encucado na diferença de qualidade no Instagram de um Android para um iPhone. Sempre, sempre o iPhone foi melhor. Porém, chegamos num ponto que parece que os Androids estão chegando bem próximo da qualidade de um iPhone. Então hoje a gente vai comparar S22 Ultra contra iPhone 13 Pro. Galera, essa comparação é o que visa tirar dúvidas de vocês e também a minha, porque eu utilizei bastante o S22 e comecei a achar que está realmente muito bom dentro do Instagram. Mas o iPhone sempre é o campeão, você vê artista, famoso, etc, pessoas que precisam da melhor qualidade possível no Instagram, geralmente sempre usa o iPhone. Então vamos comparar tudo, mas quem será que vai ganhar? Eu quero que você deixe aquele like aí para mim, galera, agora só não repara uma coisa, a gente ainda está mudando aqui para um novo cenário, estamos começando. Se tiver um pequeno eco aí, você me desculpa, mas uma coisa que tem que ecoar, nossa, deve ter falado um barulhão aqui, ecoar aquele like, manda um like aí, bora, bora para o vídeo, bora lá. Beleza, vamos começar aqui os stories, estou fazendo com o iPhone 13 Pro e também com o Samsung S22 Ultra, os dois direto do Instagram, direto do aplicativo. E olhando aqui na tela, eu sinto o seguinte, está mais fluido no iPhone e eu sinto também aqui no S22, eles tentam forçar uma nitidez. Olha a minha sobrancelha aí, está meio torta, mas vocês olhem mesmo, mas parece que força uma nitidez um pouco exagerada. Então essa é a qualidade da câmera frontal, usando aqui dentro, deu uma travada no aplicativo aqui, travou aqui, não sei porquê, mas olha isso, vocês estão vendo, está gravando a tela, vocês estão vendo, travou aqui. Beleza, vamos continuar aqui o teste da câmera frontal. Lembrando que o ambiente que eu estou aqui está muito bem iluminado, então a qualidade está interessante nos dois por causa da iluminação. Veja, a gente vai diminuir a luz e ver como que fica. Outra coisa que é importante, o iPhone não tem o autofoco na câmera frontal, então essa é uma diferença que o Android tende a ganhar. Vou chegar bem próximo, dá uma olhada. O iPhone tende a perder o foco, olha a minha sobrancelha aqui, ele não consegue focar nela, já o iPhone aqui, está travando de novo aqui no Android, mas olha aqui, ele consegue focar. Então o autofoco tem essa questão que o Android sai na frente, no caso o S22 Ultra. Mas eu estou vendo aqui na tela que a partir do momento que o Store fica longo, está travando no Android. Pode ser atualização no iOS, pode ser atualização aqui do aplicativo do Instagram. Mas, olha isso, mas depois não trava na hora que eu solto. Ainda aqui na câmera frontal, vamos testar o seguinte, a questão aqui de estabilização. Porque a gente sabe que dentro do aplicativo do Instagram, muitas vezes o Android não vai conseguir ficar estabilizado. Vou dar uma volta aqui. Bom que vocês já vão conhecendo um pouco aqui do estúdio novo, ainda vou mostrar em detalhes depois. Mas o iPhone consegue manter a mesma estabilização que ele tem na câmera nativa aqui dentro do Instagram. Já o Android não. Mas eu acho que o jogo pode virar na hora que a gente colocar a câmera nativa do Android. Então fica até o final desse vídeo, porque o bicho vai pegar na hora que a gente... É, vocês estão ligados com o que vai acontecer? Agora a gente já está aqui no ambiente bem mais escuro. Tem só uma gretinha aqui na janela. Vamos ver como que os dois smartphones vão lidar isso dentro do Instagram. Daqui a pouco a gente manda a câmera nativa fazer seu serviço. Dá uma olhada na luz do fundo lá também. Como que fica a questão do HDR. Eu estou vendo aqui que no iPhone está um pouco mais controlado. Porém aqui no Android eu estou melhor iluminado, vou dizer assim. Então esse é um teste com baixa luz. Vamos ver questão também de ruído. Ó, eu consigo ficar mais iluminado aqui no Samsung. Mas é só passar da metade do tempo aqui do Store longo que começa a travar a visualização aqui na tela. O iPhone ainda está bem, beleza? Mas aqui na baixa luz, aqui virado na luz azul, ficou mais ou menos assim. Agora mais uma parte não menos importante para a gente finalizar a câmera frontal dentro do Instagram. É o zoom aqui arrastando o dedo para cima. Você pode ver que realmente aqui no iPhone a fluidez é maior. Mas esse Samsung aqui não está fazendo nada feio aqui dentro do Instagram. Vocês já testaram um Xiaomi dentro do Instagram? Depende do modelo, claro. Mas tem Xiaomi que passa bastante vergonha nessa parte aqui. Deixa a pele extremamente pálida, né? Mas aqui não está muito ruim não. Só o problema mesmo está sendo bug aqui do travamento a partir de certo ponto aqui do Store. Beleza? Agora eu estou gravando direto da câmera nativa e vou subir para o Instagram a partir da galeria, né? Não, não. Para tudo, para tudo. Estou aqui editando o vídeo. Galera, faz o seguinte. Presta bastante atenção a partir de agora e depois até volta o vídeo para você comparar. Sem brincadeira. A câmera direto da galeria é até difícil falar porque muitas vezes, na maioria do tempo, eu uso o iPhone. Mas o Samsung ganhou com folga. A nitidez que ele conseguiu nessa câmera frontal direto da galeria foi muito bom e não perdeu qualidade quando eu joguei para dentro do Instagram. Então, olha isso, olha isso. Então, nesse ponto, todo mundo fala e é comprovado que é o momento que você consegue a melhor qualidade possível no seu Android. Independente do modelo, você vai conseguir a melhor qualidade possível postando através da galeria. Estamos aqui até uma forma de comparar as câmeras também, né? Mais uma vez, eu sinto que eu estou melhor iluminado aqui no Samsung, porém o iPhone sempre no vídeo. Eu sinto que é mais fluido e parece que essa nitidez um pouco alta demais em alguns momentos não é tão legal aqui no S22. Mas eu quero a opinião de vocês. Comenda para mim o que vocês estão achando. Qual que vocês acham que está melhor, o iPhone ou o Samsung? Mas a questão é que eu sinto que teve uma boa evolução nos Samsung e esse S22 é um dos melhores aparelhos que eu já testei. Estou gravando aqui no ambiente mais aberto, mais iluminado ainda, para você ver exatamente como que é durante o dia a qualidade dos dois smartphones. Está tendo uma construção aqui do lado, pode acontecer de ter um barulhinho ali, mas tudo bem. Olhando aqui na tela dos smartphones, eu tenho que ser sincero, gosto mais da coloração do iPhone, porém a qualidade geral da imagem do Samsung é melhor. Eu vejo que aqui a nitidez fez todo sentido, fez toda a diferença. Agora galera, estamos aqui com câmera traseira dentro do Instagram. Vou mostrar um pouco aqui de como que está o setup também para vocês. Estou dando aquele zoom, vamos ver se vai alterar entre as câmeras também, que é algo importante. Sinto que aqui, aqui no Android sim, está alterando entre as câmeras. Ali fora vocês vão ver melhor. Mas dá só uma olhada, chega nesse ponto que você vê que muda entre as câmeras e não perde a qualidade na hora que dá o zoom. Agora no iPhone também é a mesma coisa. Trocou para a telephoto, vamos ver. Voltou devagarzinho, aí trocou. Aqui tem a mudança entre as câmeras. Você nota que dá tipo um leve solavanco. Galera, um spoiler aqui do estúdio para vocês, utilizando nos dois a ultra grande angular. Eu vejo que aqui dentro a estabilização do iPhone dá um show dentro do Instagram. Mas quando a gente vê pela galeria, a qualidade tende a ficar mais parecida. Vou dar um zoom aqui, já mudou para a câmera normal e depois vai mudar também para a telephoto. Dei um zoom aqui com os dois aparelhos no microfone. Beleza? Voltando aqui. E é isso aí, galera. Aí pessoal, mais uma vez aqui filmando na parte de fora. Câmera traseira ultra grande angular dentro do Instagram. Dei um zoom aqui nos dois. Estou tentando. No iPhone eu tenho que arrastar mais o dedo para poder chegar. E aqui do lado o S22. Mas nota que fica difícil de controlar. Estou segurando aqui firme. E a estabilização aqui não existe dentro do Instagram. Vamos mudar para a parte da câmera nativa que o bicho vai ficar mais interessante. Aí galera, filmando agora na câmera nativa. Agora é o momento do S22 Ultra brilhar. A gente sabe que um dos pontos fortes dele é isso. Estou aqui zoom de três vezes. Agora já está no máximo do iPhone. Agora dez vezes aqui no S22. E não perde qualidade, galera. Zoom ótico. Muito, mas muito legal. Posso até subir mais se eu quiser. Se eu quiser colocar aqui 20 vezes. Zoom de 20 vezes. E olha essa qualidade. Está até difícil de segurar os dois ao mesmo tempo. Eu vou segurar aqui no relógio. Olha, dá uma olhada nisso. O iPhone já está no seu máximo de zoom ótico também. Bem interessante, né? Outro ponto importante de falar é que usando a câmera nativa aqui. Eu vou colocar no três vezes aqui no iPhone. E no dez vezes aqui no Samsung. Olha que a estabilização do Samsung consegue segurar bem. Já dentro do Instagram não estava conseguindo. Olha a qualidade. Não, para zoom, realmente. Se você gosta de zoom e quer algo desse tipo, tem que ser o Samsung aqui 20 vezes. Agora gravando, utilizando um filtro aleatório aqui para ver como que é a qualidade dentro do aplicativo do Instagram usando o iPhone e usando também aqui o Samsung. A gente sabe que o iPhone é mais fluido, mas é quanto mais fluido. Essa que é a questão. A questão é o seguinte. Essa fluidez a mais aqui ou a menos faz realmente diferença no seu uso? Então, esse é o nosso ponto para a gente poder ter alguma conclusão desse vídeo. Porque esse vídeo aqui está educativo. Acho que está. E na hora de tirar foto, qual será que é melhor? Vou tirar uma foto aqui com o iPhone. E agora uma foto com o Samsung. Lembrando que os dois estão aqui dentro do Instagram. Mas você nota que a foto aqui do Samsung ficou um pouco saturada demais. Galera, já para tudo e comenta para mim o que você achou desse vídeo. E você ficou surpreso com a qualidade final do iPhone 13 Pro ou do Samsung S22 Ultra? Eu vou deixar a minha conclusão. Quero até saber se vocês concordam com o que eu penso ou não. Vamos lá. Você trabalha com o Instagram. Você precisa de uma super qualidade. E principalmente se você posta muitos stories de forma rápida. Você não tem tempo de subir direto da galeria alguma coisa. Subir a sua foto, seu vídeo direto da galeria. Você tem que optar por um iPhone. Você tira do bolso, faz um story. Você aí que talvez é influencer, blogueira. Eu não sei o que você pode ser. Mas enfim. Você tirou do bolso e fez aquele tanto de story? Você tem que ir de iPhone porque é o seu trabalho. E você sabe que investindo no iPhone vai ser mais prático para você. Porém, se você quer uma baita câmera. Uma baita versatilidade. O Android, o Samsung S22 Ultra entrega isso e muito mais. É um celular que no final das contas é mais versátil do que o iPhone. Vai te dar novas opções. É um celular que até se transforma num computador. Mas isso é o papo para outro vídeo. Tem até vídeo no canal falando sobre isso. Então, nesse ponto de usabilidade, eu acho que o Samsung pode até ganhar por ser mais versátil. Por ter mais zoom. Por ter uma qualidade melhor na câmera frontal. Porém, para você que vai tirar do bolso e fazer o story sem preocupação. Mais uma vez eu falo. O iPhone faz mais sentido. E para vocês, galera. Qual que faz mais sentido? Qual que você pegaria para... Não. Qual que você pegaria para o Instagram? Você pegaria o iPhone. Mas qual que você pegaria para o seu uso? Pensando na sua forma de utilizar o iPhone ou o Samsung no dia a dia. Comenta para mim porque eu vou ler um por um e vou responder vocês. Então, até a próxima. Eu sempre quis fazer isso, galera. Tchau. Não é possível fazer isso. Tchau.